O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. E eu agora queria aproveitar já na sequência, no embalo, para apresentar e chamar o médico infectologista Evaldo Stanislau, que é o nosso próximo entrevistado. Bom dia, doutor Evaldo, prazer em receber. Bom dia, o prazer é meu de estar aqui com vocês. Muito bem, Fernando de Maria está aí, doutor Evaldo. Bom dia, doutor. Obrigado pela participação. Certamente muito preocupado, né, doutor Evaldo, com esses casos aí, crescimento aí assustador de casos de gripe, de influência, lotando as nossas unidades básicas de saúde, casos de Ômicron. Enfim, uma situação que nós não conseguimos nos livrar, né, doutor? A que o senhor atribui esse caso, esse surto de essa gripe de influência, doutor Evaldo de Sandislau? É, não é um único fator. É um conjunto de eventos, né, que culmina com essa situação que a gente vive. O principal deles é o surgimento, em larga escala, dessa variante Darwin, né, H3N2, que circula a partir do segundo semestre, de maneira muito intensa. É um vírus que tem algumas peculiaridades, entre elas a de escapar de uma resposta imune eficaz, e por isso ele consegue contaminar tanta gente. A segunda, e importante, é que por conta da Covid-19, muitas pessoas negligenciaram a vacinação contra influenza, ou seja, nós abaixamos a guarda. Já é um vírus de influenza que escapa da resposta imunológica, e ainda pega uma população com a sua defesa contra a gripe enfraquecida, né, ele vai tirar proveito disso, sem dúvida nenhuma. O terceiro fator que eu acho que é muito importante é o aumento da circulação das pessoas. Então, as pessoas, de certa forma, estão mais, se sentindo mais confiantes em relação à Covid, e voltam a circular em larga escala, né, e isso favorece a disseminação dessas doenças de transmissão respiratória. E, por fim, indevidamente, ao aumentar a circulação, muitas pessoas abandonaram o uso correto da máscara. Então, qualquer um de nós que tenha tido a experiência de ter e fazer compras de Natal, e adornos lugares de comércio, tanto dos comércios populares até os shopping centers, pôde perceber que era uma multidão de pessoas fazendo compras, com uma significativa parcela dessas pessoas, com a máscara de nariz de fora, sem máscara alguma. Então, este conjunto de fatores resultou no que eu tenho chamado de uma tempestade perfeita, que é a gente enfrentar um surto de influência, uma epidemia de influência, exatamente no momento que a Ômicron começa a desembarcar no Brasil, e mais do que desembarcar, já está alçando o voo, e certamente em poucos dias ou semanas nós estaremos numa situação muito semelhante ao que a gente tem acompanhado em outros países. Preocupante, né, cenário preocupante. Doutor, bom dia, obrigado por ter, eu sei que a sua agenda é muito ocupada mesmo, se eu dar entrevista em várias emissoras, ontem na Rádio Bandeirantes, obrigado. Doutor, uma questão importante, como que o senhor está avaliando essa questão, desse impasse por parte do Ministério da Saúde, sobre vacinação em crianças também, como que o senhor está avaliando esse cenário, e os governos já disseram que não vão levar adiante essa proposta do Ministério da Saúde, dos governos estaduais, mas assim, quais são os reais riscos aí que existem, apesar de dizer que, obviamente, não é tão importante assim morte de crianças, né, já foram mais de 3.500, inclusive em Santos aqui a gente tivemos casos nesse sentido. Uma nossa técnica agora do Ministério da Saúde, né, parece que já definindo que a partir de janeiro teremos a vacinação das crianças de 5 a 11 anos, né, embora o ministro ainda tergiverse um pouco, e diga que há necessidade de uma consulta pública, então é essa nossa técnica, de certa forma, o próprio Ministério desmente essa posição do ministro, dizendo que a vacinação terá início em janeiro, doutor Evaldo. Existe aquele conto árabe, não é, que diz assim, que quando você faz um mal, né, você corta em mil pedaços e escreve, quer dizer, e joga, e é difícil você recolher todos esses pedacinhos, quer dizer, o mal que é feito, ele é muito difícil de ser reparado. E esse é o grande problema que a gente enfrenta, Fernando. Eu tive a oportunidade de, numa entrevista para a CNN, acompanhar um trabalho que uma repórter da CNN fez, que ela foi no interior do Amazonas, nos estados do Amazonas e do Pará, em pequenos municípios do interior, né, dessas regiões bem distantes, e lá, em algumas localidades, menos de 20% da população tinham tomado uma dose da vacina. E não era por falta de vacina, nem por falta de campanha, porque as prefeituras tinham vacina e faziam campanhas educativas. Elas não tomavam a vacina por medo, por desinformação, né. Então você veja a capilaridade e o alcance de uma desinformação. Então quando você pega uma figura como o presidente da república, como o ministro da república, que vê em todos os meios de comunicação, e ainda nas redes sociais que eles sabem utilizar de uma maneira vil, inclusive, e trazem essas fake news, essas bobagens, não tem outro termo, né, científicas que eles falam, pseudo-científicas que eles falam, o que acontece é que o mal está feito. Então não tem como a gente mensurar amanhã ou depois, vai ter pai, vai ter criança, que não viu essa nota que foi citada do ministério falando que não. E aliás, temos que fazer aqui uma ênfase, não foi uma nota espontânea da Secretaria Excepcional de Controle da Covid, foi uma nota provocada pelo Supremo, em resposta ao ministro do Supremo, quando questionou o ministério sobre esse aspecto. Então tem que ser feito esse reparo também. Então o Brasil, ele tem uma grande vantagem em relação aos outros países, que é o sistema único de saúde, que entre os seus pilares, ele tem a descentralização, quer dizer, a gente tem uma certa autonomia dos estados e municípios, e o Supremo consagrou a autonomia dos estados e municípios na luta contra a Covid, e é isso que nos traz um pouco de normalidade e de bons resultados. Porque se dependesse do Ministério da Saúde sozinho, e sobretudo da figura tenebrosa do presidente do Brasil, nós estaríamos ainda contando mortos na casa dos milhares ao dia. Então, eu vejo, Fernando, com muita preocupação, essa postura, acho que traz um atraso desnecessário. Nós já temos países vacinando, tanto com vacina de... Houve uma falha aí do sinal, né? Eu estou de volta. Acho que... Doutor, está nos ouvindo? Está retomando. Eu não sei... Ouço bem. Eu não sei quando foi interrompido o meu sinal, mas eu dizia... O seu áudio... Nós não estamos conseguindo... Vocês me ouvem? Muito baixo, doutor. Muito baixo. Pudesse aumentar um pouquinho o seu áudio... Não sei se é possível aí, senão... A gente vai para um rápido intervalo. Eu estou... Eu estou aqui no fone da Apple. Um rápido intervalo e voltaremos em seguida e vamos tentar restabelecer a conexão. Voltamos já. Voltamos a apresentar Jornal em Foque, Manhã de Notícias. O maior e mais completo hospital da região a Santa Casa de Santos vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. A paixão pelo mar e a busca constante por serviços de qualidade simbolizam o Pia 27. Com a melhor rampa para embarcações em Guarujá, o espaço tem 8 mil metros quadrados e oferece vários serviços. Além da guarda de embarcações, o Pia 27 disponibiliza transporte próprio para a transferência dos seus clientes com saída na ponta da praia em Santos. Faça uma visita programada. O Pia 27 funciona de segunda a segunda com folga às quartas-feiras. Pia 27. Um novo conceito em Marina. Ah, felicidade. Dá pra ver por aí. Em um olhar, um sorriso, até mesmo em um gesto. A gente enxerga felicidade em toda parte. Basta querer. Por isso, é importante cuidar do seu olhar. Assim, você não deixa de apreciar o que a vida tem de melhor. Raposo Orfetalmologia. A gente entende de olhar. Voltamos a apresentar Jornal em Foco. E Manhã de Notícias. Muito bem, de volta com o Jornal em Foco. E Manhã de Notícias. E agora, entrevistando o médico infectologista Evaldo Stendilau. Caiu? Caiu realmente o sinal do Dr. Evaldo? Caiu? Não estava muito bom? Tentar restabelecer o sinal aí, enquanto isso, mostra essa preocupação do Dr. Evaldo, justamente a respeito desse aumento expressivo. As pessoas não usando máscara. A gente está, que nem o Dr. Evaldo comentou, a gente está vivenciando uma tempestade perfeita. Infelizmente, a gente vai ter uma concentração cada vez maior de pessoas. Vamos ter uma concentração não só. Já tivemos, em razão das festas, o Natal. Isso vai se repetir, vai se avolumar ainda mais no Réveillon. A região tem uma expectativa. Os hotéis, rede hoteleira, mais 85% de capacidade. Ontem foi um grande exemplo aí do volume de carros que desceram para o litoral. As pessoas simplesmente acham que tudo pode. À medida que a pessoa sai da sua residência, ela vem para outro município, ela acha que ela pode tudo. A gente vê um abuso, falta de uso de máscaras, enfim, outros problemas de sentido. Enfim, vivemos um risco de uma tempestade perfeita, como falamos. E daqui a pouco, a gente tem um outro problema. Temos a dengue e a chikungunya batendo a porta também. A gente não pode esquecer disso. Tem calor e chuva. Exatamente. Calor e chuva. O doutor Evaldo já está na linha. Doutor Evaldo, bom dia, então. O senhor está nos ouvindo? É a tecnologia, doutor. Tecnologia é bom quando funciona, viu? O senhor está nos ouvindo? É o áudio seu que a gente não consegue ouvir ainda, doutor. O áudio seu que a gente não consegue ouvir. Está mutado o seu? O áudio está funcionando? O senhor está nos ouvindo? É o áudio que não consegue... O problema é o seu áudio, viu, doutor? Está muito baixo, nós não estamos conseguindo ouvir. Está tendo uma interferência aí. Se eu fosse aumentar um pouco, quem sabe... Ou se aproximar um pouco. Agora travou. É a tecnologia. É a tecnologia. Você sabe, Fernando, que a propósito disso, o doutor Evaldo falava agora da posição do governo, sempre negacionista em relação à vacina, etc. Mas você veja que interessante. É preciso também que se faça, eu acho que a imprensa também tem que fazer, os meios de comunicação tem que fazer o meia-cúpula. Porque, veja, a partir do momento que nós temos uma nota técnica do Ministério da Saúde, seja respondendo o Supremo ou não, nós temos uma nota técnica dando conta de que a vacinação de crianças de 5 a 11 anos começará em janeiro. Isso me parece claro. Assistindo os jornais de televisão, os jornais vêm e dizem assim, bom, a vacinação das crianças vai começar em janeiro, mas o presidente Jair Bolsonaro diz que é contra a vacina de janeiro. Ou seja, sempre tem que dar essa posição, o aspecto crítico, mas o fato é assim, uma posição como a do presidente Jair Bolsonaro tem que ser ignorada. Simplesmente ninguém tem que dizer mais nada. ignorar por completo. Já que está falando tanta bobagem, dizendo que não vai vacinar a filha, que não sei o quê, é um problema dele, com a família dele. Agora não tem que a imprensa ficar repercutindo toda hora, toda hora que ele diz que não vai vacinar. Ou seja, porque acaba formando opinião daquelas pessoas que não têm conhecimento por ignorância, ou por qualquer outra razão, acabam seguindo esse tipo de postura. simplesmente tem que ignorar, não dá a mínima para esse sujeito. Está falando muita bobagem, esquece. Vamos tocar e vamos vacinar a população, que isso é quem pode. É verdade. Pelo amor de Deus. Doutor, acho que agora só conseguimos restabelecer aí a... Pessoal, olha, o tempo inteiro... Opa, agora sim. O tempo inteiro eu estava ouvindo vocês, acho que deve ter sido alguma coisa tecnológica, mas eu dizia antes dessa confusão que eu peço desculpas, certamente, vamos colocar a culpa na tecnologia. Vejam, eu dizia que, então, o mal que foi feito está feito e é uma pena, porque já temos países já há algumas semanas, alguns já há mais de um mês, vacinando crianças, tanto com a vacina de RNA mensageiro, quanto a vacina de vírus inativado, que é a Coronavac, no caso do Brasil, e a Coronavac pode ser usada a partir dos 3 anos de idade. Isso é essencial, porque a gente só perdeu tempo, e essa perda de tempo significa vantagem para o vírus, porque onde o vírus está circulando com muita intensidade hoje? Na população infantil, que serve de reservatório para o vírus, e a partir da população infantil, ela infecta a população adulta, e a população infantil, como foi dito, é menos frequente, mas não é zero, e a gente teve mortes, e teremos mortes, que tivéssemos vacinado antes, teríamos evitado. Então, ao contrário do que o presidente, inclusive, falou, eu concordo com o Francisco, o presidente fala muita bobagem, e essas bobagens, elas têm que ser ignoradas, porque é isso que ele quer, ele quer palco, mas, entre as tantas bobagens que ele falou, ele falou que não eram mortes, e o ministro também falou isso, que não tinham tantas mortes de criança para ser uma preocupação. Oras, porque não morreu um neto ou um filho deles, vai dizer isso para qualquer pai ou avô ou familiar de uma criança que tenha falecido de Covid, isso é inaceitável. Muito bem, e tem que ser ignorado mesmo, e a mídia acaba fazendo um desserviço ao dar esse tipo de informação, ao dar repercussão a uma bobagem como essa. Tem que esquecer e trabalhar no sentido de que é preciso vacinar e vacinar o quanto antes. Falando nisso, Dr. Levaldo, provavelmente as crianças serão vacinadas em janeiro com a Pfizer ou com a Coronavac. Há alguma vacina que seja mais, vamos dizer, menos agressiva para as crianças, cuja reação seja menor? Há alguma recomendação? Qualquer das vacinas pode ser tomada? Francisco, tecnicamente, nenhuma vacina é problema para a criança. Nenhuma vacina é problema para a criança. O problema é a doença. A diferença, tanto a Coronavac, quando autorizada para as crianças, quanto a Pfizer, que já está autorizada para a criança, ambas são extremamente seguras, ambas são extremamente eficazes ao evitar morte e formas graves que necessitem de internação. E a Pfizer, por característica da maneira que ela é feita, por ser de RNA mensageiro, ela é mais imunogênica. Ou seja, ela tem uma capacidade de induzir a produção de anticorpos de defesa um pouco maior do que a Coronavac. Mas isto é um predicado a uma qualidade desta vacina que traz, evidentemente, uma vantagem a ela, mas que não diminui também a excelência da vacinação com a Coronavac, quando disponível, porque a Coronavac vai poder ser utilizada a partir dos três anos de idade, e aí a gente ganha uma faixa etária ainda maior para proteger, porque eu quero insistir, ambas são extremamente seguras e extremamente eficazes ao evitar mortes e internações. Muito bem. Então, portanto, as pessoas, os pais, podem tranquilamente levar seus filhos para tomar a Pfizer ou a Coronavac. O importante é proteger as crianças. Isso é o que é o fundamental. Muito bem, Dr. Evaldi. Isso é ótimo. Eu queria só te passar para o Fernando a sua opinião a respeito dessa quarta dose que Israel estaria começando a aplicar, a estudar, enfim, no sentido de, principalmente, pessoas com comorbidades, enfim. Teremos a quarta dose no resto do mundo, Dr. Evaldi? Francisco, é muito cedo para a gente dizer se é a quarta dose ou se é uma dose de complemento. Veja, nós começamos a falar, vamos historiar um pouquinho, voltar para trás. A vacina da Janssen, originalmente, era uma dose. Nós aprendemos que ela precisa de segunda dose. Todas as vacinas, de uma maneira geral, nós programamos duas doses. Nós aprendemos que precisava de uma terceira dose e hoje já se diz que o esquema vacinal básico, vacinação completa, seriam três doses. E eu assino embaixo disso, eu concordo com isso. Para você estar minimamente protegido, você precisa de três doses, sobretudo com a Ômicron por aí. E agora surge essa questão de quarta dose. Provavelmente, sim. Nós teremos quarta, quinta, sexta. O que nós temos calibrando é qual é o intervalo entre doses. Então, enquanto nós não tivermos toda a população do mundo protegida, enquanto nós não reduzirmos a circulação do vírus no mundo como um todo, eu estou sendo muito enfático quando eu falo mundo, não adianta o Brasil resolver o seu problema se o mundo não resolve. Porque a gente já entendeu que o mundo é globalizado, as pessoas viajam, as pessoas se deslocam e trazem consigo o vírus lá de fora que sofreu alguma mutação. Então, nós temos que vacinar o mundo todo, nós temos que reduzir a circulação viral e, a partir daí, a gente vai estar em um novo momento da pandemia, talvez ela se transforme em uma doença endêmica e a gente vai definir qual é o intervalo ótimo para manter um nível de proteção que evite um retrocesso a um estágio anterior. Nós não sabemos isso ainda, esse estudo de Israel vai trazer informações importantes, mas eu diria para vocês, quarta dose, quinta dose, eu tomarei, meus filhos, minha família inteira, todos os meus pacientes terão essa recomendação para tomar quantas doses sejam necessárias. Importante é vacinar e preservar vidas. Importante é a gente lembrar que há pouco mais de um ano não existia vacina. Em cerca de um ano, vejam quantas vidas a gente já salvou graças à vacinação, quantas doses forem necessárias. Vacina é a solução, não tem que dar voz nem espaço para os ignorantes. Esses têm que ficar à margem, está certo? Tem outra solução, Francisco. Tem outra solução, que é antiviral. Hoje, nós estamos num momento da doença que o nosso arsenal verdadeiro, né, para lutar contra esse vírus, ele foi ampliado. Então, hoje a gente tem a vacina no campo da prevenção, nós temos a máscara, a gente não pode esquecer da máscara, a máscara é essencial, é barata e acessível, e nós temos no campo do tratamento, um tratamento verdadeiramente precoce, com anticorpos monoclonais, hoje nós já temos pelo menos um anticorpo monoclonal à disposição no Brasil, né, e esses anticorpos monoclonais usados precocemente em pessoas com perfil epidemiológico para complicações, eles reduzem internações e morte, e nós temos, estamos, está chegando o antiviral, um antiviral que atua no vírus, destruindo o vírus, e impedindo a instalação da doença na sua plenitude. Nós temos o precedente do HIV, a terapia contra HIV, ela foi disseminada, era muito difícil, e hoje foi disseminada no mundo todo, né, hoje a gente tem tratamento de HIV no mundo todo, para todo mundo. Então, a gente tem que usar essas boas lições que foram dadas por outras doenças, aplicar na COVID, e além da vacina que você falava e nós defendemos, lembrar da máscara e lembrar dos anticorpos monoclonais e dos antivirais, que são tratamentos específicos que agora a gente tem para enfrentar a COVID. Boas notícias, portanto, que a ciência nos traz, né, alternativas de solução dos problemas, né, Caru? Sem dúvida, né, boas alternativas aí, boas notícias, né, para a gente ter mais, e principalmente acesso, né, dessas possibilidades também às pessoas com as vacinas, obviamente, já existem, mas também os antivirais e outros medicamentos. Doutor, uma questão, até a gente publicou uma matéria aqui no site do bocnews.com, é que, por exemplo, independente desses números que houve aqui, os ataques hackers no Ministério da Saúde, mas Santos tem um, posso dizer assim, uma diferença de números do Ministério da Saúde com a Prefeitura de Santos, no total de mortes por COVID, mais de 100 vítimas não estão computadas nesses números. Diante disso, o que acontece? A gente tem um cenário que, infelizmente, Santos, proporcionalmente, isso é um estudo até do médico Dr. Carlos Eide, da Abramete, coloca Santos com uma taxa de letalidade, né, desculpe, de mortalidade, desculpe, superando o Rio de Janeiro e até Manaus, que foi também o foco das atenções. Gostaria de saber a sua opinião. o que aconteceu da gente ter, a Prefeitura alega uma série de fatores, mas, enfim, é uma distância muito grande, quase 5% no total de mortes. A nossa taxa é algo absurdo, quase 0,5% da população santista morreu pela COVID. E a gente tem um sistema de saúde até relativamente bom, principalmente a área particular, privada. Como a senhora analisa isso daí, o que aconteceu, onde foi que Santos errou à medida que tanto se fala que não faltaram leites, tudo, mas isso aconteceu. Se não faltou lei, o que aconteceu? O atendimento que foi falho, doutor? Você acredita que isso tenha acontecido, especialmente lá no ano passado? Fernando, eu vou te dar um dado adicional a esse. Eu vi a manchete, não tive a oportunidade ainda de ler essa matéria que vocês publicaram, mas nós apresentamos agora no Congresso Brasileiro de Infectologia, agora em dezembro, Goiânia, um trabalho que a partir das bases de dados oficiais, um ex-residente nosso aqui das provas clínicas, doutor André, eu e um outro grupo de médicos renomados, fez uma análise desse banco de dados e a gente chegou a um número que de cada 100 pacientes que foram entubados por Covid, na Baixada Santista, cerca de 90 morreram. Caramba! É um número bastante impressionante. Muito acima da média nacional? Muito acima da média nacional? É um nível equivalente, por exemplo, ao Nordeste do Brasil nos piores momentos. Então, veja, esse é um número baseado em dados oficiais, em base de dados que, como você disse, às vezes elas são alimentadas erroneamente, isso pode ser atualizado e tem que se refazer o cálculo, mas, de qualquer maneira, vai na mesma direção do que você está trazendo nessa matéria. E aí a gente tem que analisar vários fatores, não é uma resposta simples para ser dada. Primeiro, a doença. É uma doença complexa e é um aprendizado. Os doentes, quando a gente começou na Covid, nós fazíamos algumas práticas assistenciais na ventilação assistida desses pacientes, que nós aprendemos que elas não deveriam ser mantidas. Então, tinha intubação precoce, tinha uma ventilação com alto fluxo, com pressão elevada, e depois foi se ajustando a maneira de ventilar esses pacientes. Foi se aprendendo a lidar com a disfunção renal, com as coagulopatias e tudo mais. Então, primeiro, enfatizar que trata-se de uma doença complicada. Segundo, olhar o perfil demográfico da nossa população. A população, de uma maneira geral, um pouco mais idosa e muito doente. Uma das coisas que o Brasil faz mal é o controle das doenças crônicas não transmissíveis. Então, vamos abolir, fazer de conta que a Covid não existe, vamos voltar no tempo de três anos atrás, Fernando. certamente você fazia matérias sobre a dificuldade de assistência a câncer, doença cardíaca, doenças ortopédicas aos idosos, mostrando que nós tratamos mal as doenças crônicas não infecciosas que abundam nessa população mais idosa. Então, é um passivo que nós temos na nossa região. Então, a demografia e o mau controle das doenças crônicas. Em terceiro lugar, a gente tem que colocar a emergência da noite para o dia. Imagina, Fernando, que você tem que montar, você recebe uma demanda de ampliar o Boc News para ser um jornal internacional e que amanhã ao meio dia você tem que estar transmitindo para o mundo inteiro e tem que estar com a edição com 100 páginas diárias do Boc News para a distribuição global. Como é que você vai fazer uma operação de guerra dessa, Fernando? Você vai contratar um monte de gente, colocar a turma toda aí e no meio certamente vai ter página que não foi revisada adequadamente, vai ter problema e tal. É isso que aconteceu na COVID. Você precisou trazer muita gente que não era da área de terapia intensiva, você precisou colocar muitos profissionais não treinados adequadamente para vir atender, porque era fazer isso ou deixar as pessoas morrerem na rua, morrerem sem assistência mínima que fosse. Então, o conjunto trouxe esse preço muito elevado em termos de vidas. Evidentemente que a gente agora precisa fazer uma análise temporal e colocar isso numa perspectiva de ver o começo, o meio e o estágio atual da pandemia para a gente ver se esses indicadores se mantiveram ou se eles se modificaram. É delicado, mas uma quarta questão que a gente tem que colocar também é a qualidade da assistência. Então, nós não podemos fugir de enfrentar esse problema. A Fachada Santista precisa, através da DRS, e eu tenho notícias que a DRS faz investimentos nesse sentido de educação médica continuada, de capacitação e qualificação de profissionais, mas a gente precisa realmente prezar mais pela qualidade da assistência que a gente oferta. Não é possível ou não é admissível que nós tenhamos hoje profissionais com recém-formados, sem um treinamento, sem uma qualificação adequada. Fernando, se eu compro um serviço de saúde e eu coloco num contrato que eu quero um padrão de qualidade em determinados indicadores, a fiscalização do cumprimento desse contrato tem que ser rigorosa para que eu tenha os indicadores verdadeiros e para que eu tenha a qualidade que eu estou pagando. Do contrário, a gente precisa revisar muita coisa. Muito bem, Dr. Evaldo, muito boa essa sua colocação porque realmente qualificação é fundamental. Infelizmente, perdemos muitas vidas em razão disso, o que o senhor acabou de dizer. um país em que um dos últimos exames do CREMESP, do Conselho Regional de Medicina de São Paulo para residentes, registrou um resultado desastroso, onde 70% dos avaliados não souberam identificar um caso simples de infarto do miocárdio, não conseguiram identificar e, portanto, foram reprovados no exame do CREMESP, reprovados, mas que exercem a profissão, porque podem exercer a profissão mesmo sem ter o CRM. Então, um país que passa por esse tipo de situação, tem esse tipo de resultado, realmente é muito preocupante o atendimento, principalmente o atendimento sem a devida qualidade, como o senhor fez referência agora, com muita propriedade. Parabéns pela sua colocação, Dr. Evaldo, Sérgio. Fernando, não sei se tem algo mais a dizer. Não, não, acho que essa colocação do Dr. Evaldo foi perfeita até para a gente ter entendimento. Acho que esse estudo até a gente se coloca à disposição para divulgar mais detalhadamente com os profissionais, que o senhor comentou, o senhor e outros profissionais, a gente fica o espaço também para divulgar mais esse estudo recente que foi apresentado nesse congresso e eu acho que a gente, a Baixada, precisa discutir melhor esse tema porque não adianta falar que foi isso, foi aquilo, mas a gente sabe que ocorreram muitas mortes e infelizmente poderiam ser resolvidas, não é falta de assistência, é falta de leite. A questão é erros que aconteceram, uma soma de fatores. aquela solução entuba, olha, interna, UTI, entuba e dali a 14 dias morrem. Basicamente é isso. Exatamente. Acho que isso precisa ser melhor discutido. problemas disso, aquilo. Eu queria só enfatizar o que eu falei para até ser justo. Pois não. Oi, pode falar. Pode falar. Pode falar, o problema é de áudio mais uma vez, doutora. Acho que... Não, não. Travou mais uma vez. É a tecnologia, doutor, não é fácil. É difícil, doutor, isso é o Brasil. Enfim. Certamente, obviamente, não sei, o doutor falou também o trabalho que foi desenvolvido por N profissionais, não só médicos, fisioterapeutas, nutricionistas. Oi, doutor, já voltou? Então, não, só para enfatizar, pessoal, eu coloquei uma série de condições que contribuíram para esses desfechos e uma delas, e eu quero voltar a isso, é a complexidade da doença. Lembrando que existem evoluções que são inexoráveis. Vocês vejam que hospitais de excelência, pessoas que tiveram acesso a absolutamente tudo, e algumas celebridades, inclusive, faleceram a despeito disso. então, entre todos os fatores, um deles é a grande complexidade da doença e a gente não pode deixar de enfatizar isso. Perfeito. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. doutor Evaldo, muito obrigado pela sua participação, tivemos esses probleminhas de conexão, enfim, de áudio, mas conseguimos, eu acho que, por uma bela entrevista, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, mais uma vez, pela sua disponibilidade, doutor Evaldo Sandilau. É uma grande honra, Francisco, dar uma entrevista para você, para o Fernando, para o Boc News, é uma grande honra, muito obrigado pelo convite, feliz ano para vocês. para todos nós. Igualmente, doutor Evaldo Sandilau, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa. Fernando, estamos chegando ao final. Enfim, acho que foi um bom programa que a gente teve, obviamente, temas distintos, questão imobiliária, perspectivas do mercado imobiliário, algumas dicas interessantes para quem está nos assistindo também de investimentos e, é claro, também sobre essa situação que a gente está vivenciando com a pandemia e uma reflexão. Há uma necessidade de uma reflexão mesmo sobre esse e outros assuntos e, obviamente, se cuide porque não só a influência, mas a Ômicron está presente e aí a gente vai ter um número enorme de pessoas. Algumas cidades como Praia Grande vão ter fogos. Isso vai levar muito mais gente às praias sem ser, obviamente, o que a gente vai acontecer. Vamos rezar. Agradecendo o Paulo Eduardo Costa, também agradecendo a Cláudia, também participando aqui do Jornal Enfoque, Manhã de Notícias. Muito obrigado, Chico, obrigado pela participação e tenham todos um ótimo dia. Muito obrigado, Fernando e Maria. Chegamos ao final. Agradecer ao José Augusto Viana Neto, presidente do Cresto São Paulo, nosso primeiro entrevistado, e ao médico infectologista Evaldo Stanislau, na segunda parte do programa. Agradecer ao Fernando, aos entrevistados, a toda a equipe, especialmente a você, amigo internauta, pela atenção, pelo carinho, pela audiência. Amanhã é a história que a gente volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá. O maior e mais completo hospital da região, a Santa Casa de Santos, vem evoluindo a cada dia, buscando oferecer o que há de melhor em saúde para a população. Desde 2016, o hospital está sob o comando do provedor Ariovaldo Feliciano, que investiu em tecnologia, inovação e humanização dos serviços, tornando a Irmandade um dos principais hospitais do Estado de São Paulo. Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Você conferiu Jornal Enfoque, manhã de notícias. Apoio, Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. Música 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 Música